Orientações para os filiados do CEDIN em greve. A Assembleia aprovou que terminamos a greve amanhã, retornamos na quarta-feira e acatamos as propostas que foram apresentadas. A Assembleia também nos autorizou a assinarmos o protocolo na quarta e, tão logo assinamos o protocolo, divulgaremos para a categoria. A diretoria do CEDIN quer parabenizar a todos, todas e todos, que incansavelmente travaram a luta em defesa da vida em quase 120 dias, a greve mais longa da história do funcionalismo. A gente termina essa batalha, eu particularmente com amargor, porque eu penso que toda a categoria poderia ter feito a diferença. A gente termina com alguns avanços, com a vacina, mas não conseguimos tudo. Poderíamos ter conseguido, mas a vontade da maioria prevaleceu. foi um combate duríssimo, guerreiros e guerreiras valorosíssimos e que continuariam se tivesse um maior respaldo dos demais colegas. Então, o CEDIN aprovou até amanhã e, na quarta-feira, nós retornamos com a assinatura do protocolo. Então, fiquem com Deus, com os deuses, cada um aí com suas proteções, se cuidem, usem máscara e, quarta-feira, retornamos.